Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Bom, eu vim iniciar o vídeo. Tô gravando a introdução do vídeo, que hoje é dia 31 de dezembro e eu vou gravar pra vocês a nossa virada de ano, gente. E sério, eu estou maravilhosa! Eu amo quando a minha autoestima tá de milhões, porque geralmente ela é de centavos. Então, quando ela tá assim, eu gosto. A cor que eu escolhi foi a cor laranja. Eu ouvi dizer que é a cor do ano de 2023 e eu também ouvi dizer que essa cor traz, como fala... Ai, eu esqueci a palavra. Criatividade! E eu achei o máximo, então eu quis. E eu acho também que combina com a minha pele, apesar de não ter feito nenhuma coloração, essas coisas assim, sabe? Eu nunca fiz, mas eu acho que combina comigo. É isso, eu estou super animada. Eu só não estou mais feliz porque o meu pai não vai passar com a gente, porque ele vai cuidar da minha avó. Ele passou o Natal, então o ano novo ele vai ficar cuidando da minha avó. E a minha avó, que é a minha mãe que me criou também, não vai passar com a gente porque ela tá com Covid. Mas graças a Deus ela tá bem. E é isso, né, gente? Não tem como. A gente tem que preservar a nossa saúde e a dela também. Então ela não vai passar com a gente. Então eu tô um pouquinho chateada por isso, sabe? Porque eu gosto mesmo de reunir a galera toda, a família toda no ano novo. E o ano passado foi aqui em casa e foi desse jeito, estava todo mundo. Então eu tô um pouquinho com meu coração apertadinho por causa disso. Mas graças a Deus a gente teve um 2022 de muita paz, de muito amor, muita saúde. Todo mundo que tava aqui na virada do ano de 2021 pra 2022 tá de 2022 pra 2023. Isso é um motivo de agradecer. Porque a gente sabe que tem muitas famílias que teve percas, né? A gente também teve uma perca na família. Porém, a perca que a gente teve, a gente não teve contato. Por isso que eu falo que todo mundo que tava em 2022 tava em 2023. Porque a gente perdeu o Gabrielzinho e a minha tia tava grávida dele. Então a gente não teve contato com ele, sabe? Mas assim, não é fácil, né, gente? Por isso que a gente já precisa agradecer só pelo simples fato de tá todo mundo bem, de tá todo mundo vivo e da gente não ter perdido mais pessoas que a gente ama. É isso, gente. Vou gravar tudo pra vocês. Eu tô super animada. Vai ser lá na casa da minha prima. E vou mostrando tudo pra vocês. Vai ter amigo secreto que a gente tirou. E aí eu vou gravar tudo lá. Vai ser muito legal. Gente, já chegamos aqui. Na verdade, a gente já chegou faz tempo, né? Mas a gente tava aqui organizando. Ó o vídeo lá. Fala oi, amor, pro meu vídeo. Minha sogra, meu sogra, Manu, minha mãe. Pega embaixo. Fala oi, tô vendo pro vídeo. Oi, tudo bem? Ali, ó, eles estão na churrasqueira. E é isso. Eu vou te ensinar. Vinícius, você é de meu celular, Vinícius. Tá lá. Não, vem. Maravilhosa também, né? Agora só falta mostrar a tua mãe. É também. Isso, agrava bem. Show. Na sua casa. Gravando pro YouTube. Oi, gente. Ai, que bom. Não, é lindo. Olha, gente, meu primo. Oi, Thiago. Meu primo, a namorada dele. Acabei conhecendo as famílias. Olha que lindo. Muito linda pra ele, né? Não só sei a fé, mas é que ela é muito linda. E é isso. Olha a galera. Ô, João. Ô, João. Você não apareceu no meu vídeo. Dá oi. Eu não consigo fazer nada. Ele tá na sessão de foto com a minha prima. A outra aqui, ó. Aló, Marelo. Não tenho muito assim. Ei, Amigo, que secreto tem tudo. Qual é que você faz? Qual é que é a cliente? Não, conheço. Assim, a gente tem, mas eu não sei muito. O mundo aí, cara. É o João. Foi sim. O que é que vai ter que me daria? O que é que vai ter que me daria? Vai amor! Apoio! Dá uma pista! Dá uma pista! Dá uma pista! Dá uma pista! Ele é tímido! Tímido! Ele é 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 tímido! Não, é sério agora! Agora fala a verdade! É o João! É um cara top! É uma pessoa que eu gosto muito! Graças a Deus! É uma pessoa que você não gosta muito! É! É uma pessoa que me viu nascer! É! 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 E aí É! É! É É! 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 E esse amigo que é meu, olha, dá uma pista, esse amigo que é uma pista, é uma pista. Quando esse amigo que você reconhece ele, poxa vida, esse nome na minha rede, eu tô comendo. É meu, mãe! Olha, na minha rede, eu tô com tudo bem. É meu, mãe! Docinha! É meu, mãe! É meu, mãe! O meu amigo secreto é simone! E daqui pra ele é simp... Não, pra falar aqui, é simone! É simone! É simone! É simone! É simone! É simone, é simone! Vai, e aí, o teu amigo secreto? Eu sou um de presente, então eu aberto que a pessoa aprendiu. Olha, amor! Aí, esse amigo secreto é o amigo secreto, é onde ele fez? Não, ele fez, né? Aqui, ó, aqui, ó! De repente! Pega ela, mãe! Dá uma sacola pra ela! De repente, esse amigo secreto já virou da família, entendeu? É eu acho! É! Já! Só com animama! Ah, é a da Nilza! É! É a da Nilza, eu acho! A Dani pediu um chinelo, né? Aqui é isso! A mãe dele, quando virou uma amiga, sabe, né? Deixa ela comigo pra ir pra casa. Tiago! É o Tiago! É o Tiago! É o Tiago! Mamãe, vai dele deixar a água pra ele. É o Tiago. Galileu é homem, hein? Galileu é homem! Oi, é o cunhado. É gordinho, então tem... Se for eu, você vai ser agredido, hein? Gordinho, homem é eu. Gordinho, só ele sabe o que é isso aqui. Manu, você pegou? Não, 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 não. Só ele sabe. Então, não é ninguém. É café. É o Felipe. É o Moelo aqui. Isso é Moelo aqui. Isso é uma figa. Isso é uma taça! É uma taça! É a nossa meta! Meu marido não podia ser, porque ele é o único magro. Não é o Paulo também. É uma piscinha, não é uma piscinha. O que é, Manoela? O meu amigo, você quer? Mãe, procura a minha filha! A mamãe tem que ser. Eu posso dizer. É maravilhosa. Ela tem uma perna lá de esquerda. Ah, tem que ser. Muito bom. Com um par de olho. É maravilhosa. Tia Zezé, não é assim. Não, não é assim. Você sabe? Tia Zezé. É o Tia Zezé. Fala logo! Vamos falar uma palavra final. Tá meleiro? Tá meleiro? É o Tia Zezé, eu falei? Eu falei? Arrasou! Eu amei esse chinelo. Você quer estar casando? Ai, eu tô falando. Eu tô falando com a Tia Zezé. Não, não, amigo. Você quer que eu não fosse. Ai, eu vou ficar cansado. Ai, eu quero te entender. Eu. Ai, ela me deu uma olhada agora, que eu senti. Faltou pouco. Falta eu, a Ingrid, a Tainá e a Tainá. E a Tia Zezé. A Tia Zezé não entrou. Ai, é o Felipe. Então, agora eu morro. Eu falei não, porque a Tainá aqui é Melissa. O Felipe tá falando com a Matrinha. É verdade, o Paulinho. É verdade, o Paulinho tem, né, Paulinho? Paulinho, você pode dar Melissa. O Paulinho do segredo, ele é brasileiro. É gato. Eu vou brasileiro. Ai, então sou eu, então. É ele. O Paulinho, para, porque eu já fiz nada. Então sou eu, hein, amor. É ele. É gato, é mulher. É. Pode treinar? Não é ela. Eu vou treinar. É o que? Eu vou treinar. Nossa, que soube, eu só tenho treinado. Não é uma treina. Valeu, valeu, valeu. Toma a bomba. Ai, eu tenho uma puta. Eu tenho que ser uma puta. Toma a bomba. É o João. É o João. Então é a Tainá. É o João. É a Tainá. É a Tainá. É o João. Mentira, mentira. Mentira, porque aí só sobrou gente que ele gosta. É eu. É eu. É briguinha. É eu. É cabelo preto. É chatinha. É a Tainá. É a Tainá. É a Tainá. É a Tainá. É a pessoa pequena. É a Tainá. É a Tainá. Caralho Tainá. É isso aí, João. É isso aí. Vai logo, vamos ver. Primeira coisa que você ama. Ai, de força. Pode falar, vai falar bonita, hein? Vai logo, Tainá. Ai, peraí, eu tinha. É eu. Ela pediu pra mim aí, tirota. É a Tamiris. Ela pega o saco. É a Tamiris. É eu. É o pé no saco. Ah, vai tomar taba. Eu sei que é o pé no saco, é eu não. Tomar o amor. Você é o pé no saco, não é o pé no saco. Ela tem a sorte de ser minha irmã. Você é minha irmã. Eu sabia. Ó, Tainá, eu falei pra não ferir. Eu falei pra minha mãe, eu falei, nossa, que não é muito bonita. Uau. Eu falei pra Tamiris, pra minha mãe, que era bonita essa daí. Ai, gente. Não é nem que ela é o mesmo. É? Uau, que brasa, porra. Uau. Já saiu, porra. É, tá passando. Ó, eu acho que tem que dividir. É, eu acho. Umas pessoas já descobriam. Pode dar. Mas... É, eu já descobriu. Uma pessoa que viu nascer. É, é verdade. Não, eu quero saber o discurso da Dani pra mim, porque só sobrou eu. Não, eu vou falar que ela é gordinha, ela é excesso de gostosinho. Ela é chique. Mentira, ela é muito chique. Ó, ela é poderosa, ela é questiona, é uma boa mãe, maravilhosa. Ai, obrigada. Eu amo muito você. Obrigada, meu carinho. Ó, o presente, se acaso, se acaso, se acaso, eu te indico a crecheza. Mas eu acho que você vai amar. Acho que você vai medir. Bom, talvez já é um sinal que é meu presente. Não me deu chocolate. Não, eu tô mais em 26, mas... Não, eu não entendo. Não entendo chocolate. Amém! Eu acho que é com a cara, mas... É uma coisa que você gosta da Dani. Mas o tipo de coisa... Ela é fácil. Ela é fácil. Não faz. Não faz. Galera, fica a coisinha lá. Não você disse... Eu tinha escolhido o discurso, mas... Não. Oi, gente, aqui é um converseiro que não dá pra gravar. O povo fala demais. O povo é muito feliz. Vamos filmar as comilanças aqui, ó. Só comida boa. Olha o meu marido, o pratinho dele. Só comida boa, só. Ó, tem maionese, pirinjela, madrão de bico, saladinha, alface, farofa, ó. E aqui tá as carnes, ó, 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 ó. Olha isso. Hum, nossa. Olha isso, gente. Gente, a mesa dos doces, pão de mel, pavê de pêssego, um pavê que a Denise fez, merengue, eu fiz um doce aqui também. Olha, gente, que delícia. Gente, dia seguinte estou sem make, estou com o mesmo vestido, a Manu colocou uma roupinha nova, ó. Que linda. Eu consigo pegar a minha chupeta. Peraí, tira a mão daqui, senão não vê. Isso, fala. Essa é a chupeta. Essa é a chupeta? É meu. É seu? Gente, é, ontem a gente voltou. Peraí, deixa eu ficar assim por causa da luz. Ai, desculpa, filha, não foi nada. Ontem a gente voltou rápido porque a Manu ficou com o sol, aí ela falou, vamos pra casinha. Aí eu vim, gente. A gente nem ficou muito tempo lá. Agora eu vou lá no meu pai, eu coloquei o meu vestidinho pra terminar de sujar, porque eu amei ele. Tá super confortável. Aí eu filmo um pouquinho pra vocês lá também. Fala oi, Manu, aqui. Fala oi, gente. A gente tá na casa da Bisa, fala. Essa você tá na casa da Bisa. A gente veio almoçar aqui no dia do ano, fala. Você tá vendo a Bisa? Vai lá. Vai lá mostrar a Bisa. Fala. Olha a Bisa, gente. Olha a Bisa. Olha a Bisa. A Bisa tá aqui, ó. Fala. Tira a mão daqui. A Bisa aqui, ó. Fala oi, Bisa. Oi. Olha, que legal. Oi. Tamo aqui na frente de casa, ó. Fala oi, amor. A Manu aqui com o meu chinelo na mão. Filha, põe o chinelo da mamãe aqui. Até a princesa tá aqui, ó. Estamos aqui curtindo o fim da tarde aqui na frente de casa. Cheio de carro, que a galera deve estar tudo indo por aí festejando. E nós já tá querendo entrar e deitar, né, amor? Gente, eu fui lá almoçar no meu pai, mas eu nem gravei lá, porque depois eu fui buscar o Vi pra almoçar com a gente, que ele tava trabalhando. Aí foi muito corrido, sabe? Aí eu não gravei. Agora eu já tomei banho, já dei banho na Manu. Hoje em dia tá com uma roupa fresquinha. Já já nós vamos entrar pra assistir o Silvio Santos, porque eu sou a pessoa que assiste o Silvio Santos. Eu amo, gente. Eu gosto dos quadros que tem, sabe? Então eu sempre assisto. Então já já a gente vai entrar pra assistir, pra jantar também. Mas é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui na frente de casa. Queria desejar um 2023 maravilhoso pra todo mundo. Um ano de muita luz, muita sabedoria, prosperidade, saúde e amor. Pra todo mundo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, que a sua virada de ano também tenha sido abençoada, rodeada das pessoas que você ama. Um beijo enorme no coração de vocês. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.